E aí, pessoal? Desde 2014, o programa The Noite nos traz muita diversão entre os alimentos, sempre se esforçando ao máximo pra inserir humor em todos os episódios. É um trabalho mútuo de toda a equipe que por anos tem funcionado muito bem. Mas, mesmo o programa sendo escrito em linhas retas, às vezes a caneta dá uma escorregada, fazendo com que o apresentador Danilo Gentili tenha alguma surpresa desagradável em relação a algum convidado. É, nem tudo tá sob o controle dele, né? Não tem o que fazer. Eu vou te dar pra vocês nove convidados que o Danilo Gentili se arrependeu de chamar. Eu espero que gostem. Eu sou o Tommy Ducton e sejam bem-vindos ao entretenimento. Eu tenho alguns que eu assisti que foram bem desconfortáveis de assistir, né, Rial? Tom de humor. Cara, é da hora aí que ele fez esses negócios com o nome dele. Tom de humor. Eu vou começar com um convidado que o motivo dele estar aqui nessa lista é muito simples. Mas eu vou explicar e vocês vão ver que é válido, sim, ele tá inserido aqui. E eu tô falando do MV Bill. Mas, Tom, a entrevista com o MV Bill foi boa. Por que ele se arrependeria de ter convidado? A primeira vez que o MV Bill foi entrevistado no The Noite, o Danilo fez uma trollagem fingindo que havia quebrado o disco dele. Ah, é vital! Muita gente aqui não sabe como o vinil era. Eu vi isso aí, eu vi isso aí. Como era, ó. E ele é, ó, ele... A cara dele! Antes de você vir aqui, eu coloquei um outro disco. O verdadeiro tá aqui. Fica tranquilo. Ué, ele saiu real do programa. Ele resolveu se vingar dessa trollagem. E essa vingança colocou o Danilo em uma situação que ele nunca tinha passado antes no programa. Qual? Eu quero ver. Apesar desse susto, eu não acho que ele realmente se arrependeu de ter levado a receber no programa. Cara, eu já adoro ver o canal desse menino. Tom, você arrasa. Mas se ele se arrependesse por conta disso, seria justificável. Você tá processando a Sandra de Sá, é verdade? Pô, mano, eu tinha dado um papo no pessoal da... Pra não falar disso? Eu não sabia. Tava aqui, ninguém me avisou. A gente corta, então, tá bom? Mas o Danilo é extremamente profissional, né? Fica tranquilo. Não tem... O jeito que ele trata o convidado em si, eu acho muito legal. Não pode deixar essa porra vazar, porque isso é segredo de justiça. Não vai vazar, não. Pode dar esse mole, não, mano. Não vai, não vai pro ar. Fica tranquilo. Isso é um bagulho foda, aquele porra, mano. É a cara do Danilo, mano. O Danilo preocupado, tá ligado? Pô, eu não vou nem gravar uma porra nenhuma. Não, não, não. Chega aí. Calma aí. Você não pode, não. Não, não, não. Não, calma aí, calma aí. Você não olha aqui, ó, de pará, você vai entrevistar, mano? Eu olho, eu olho. Mas aqui eu achei que podia entrevistar, cara. Desculpa. Ah, ele foi querido, ele ainda foi tipo... Isso é uma pegadinha pra te devolver o lance do vinil que você fez comigo. Ah, cara! Olha! Mas o cara interpretou muito bem, velho! Não, 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 não. Ai, ele fica mega sem graça. O Danilo fez uma reunião do Multiverso do Chaves. Ah, esse é da hora. Eu vi um pouco desse. A ideia era homenagear o seriado ao mesmo tempo que divulgava o trabalho dos sósias para o público. Tinha até uma banda que se verse de Chaves e canta músicas com o tema de Chaves. Olha só que doideira. Olha isso, cara, que coisa linda. O Chaves gordo cantando metal. Que da hora, a banda do Chaves... Guantini de baterista é muito bom. Acabaram de ouvir a abertura rock'n'roll dos netos da Dona Neve. Eu amei. É o Chaves e o McCore. Mas houve um pequeno imprevisto que fez o Danilo Gentili se arrepender de ter convidado uma pessoa específica que não entrou no programa. Ah, não foi a banda em geral. E era exatamente o cara que era sósia do Chaves, conhecido como Chaves Metaleiro. Do Chaves Metaleiro, eu não conheço a história. Era pra estar nesse sofá a denúncia. Chaves Metaleiro. Ele veio lá da Argentina. Ele pegou um avião. Ah, argentino. Chegou aqui e começou a reclamar do trânsito, não foi isso? Exatamente. Aí chegou aqui e começou a reclamar que o personagem do hotel, falou que o hotel não está à altura. Ah, vai se ferrar, garoto. E aí ele pegou e foi embora. Olha o hotel não está à altura. Vocês estão vendo imagens exclusivas. Mas o que tu quer, Tirito? É isso que dá a confiar em argentino, olha só. Não confia em argentino, né? O Brasil ganha de novo, porque o Kiko Africano está aqui, o Yonho do Brasil está aqui, o Madruguesa do Brasil está aqui. Vamos valorizar, né? O Chaves, o argentino, veio, pegou o cachê, levou embora. E ele pegou o cachê sem vergonha. Peripécia de ser a convidada mais desanimada do programa. Bárbara Evans. Ah, mas essa mina é muito chata. Eu já fiz uns 30 anos, na verdade. Eu estou ficando já incomodada com esses 6. Você está morta. Eu já acho que passou 5 já. Já é ruim. Nossa, até o jeito que ela fala é meio ruim. Eu estou ficando um pouquinho preocupada. Não, mas você está bem. Você está com cara de 25. A Bárbara Evans até apareceu no meu vídeo aqui sobre os 10 piores convidados do The Noite. É como se o programa The Noite fosse um navio e o desânimo da Bárbara Evans fosse uma âncora de tão pesado que estava. Eu tenho certeza que teve gente na plateia nesse dia. Eu tenho certeza que dormiu assistindo essa entrevista. Eu nem julgo porque se eu tivesse na plateia esse dia com certeza eu ia dormir mesmo se eu estivesse segurando uma granada sem pino. Você acha que o Danilo é talentoso? É talentoso também. Ela não desenrola nenhum assunto. Cada um tem seu talento, né? Nossa, mas que isso é um delório. Eu estava cantando uma entrevista para o pessoal do Pânico. O Danilo Gentili se queixou de um ex-ator da Globo que foi dar entrevista no programa e agiu de forma snob. Como se os estúdios Globo fosse o único decente. Ele sentou no sofá e falou assim... Quem diria, hein? Quem diria que um dia eu viria aqui, né? Meu Deus! Que pesado! Você fica com uma vontade, né, de entrevistar, cara? Olha que... Ai, tem gente snob, né? Meu Deus! Esse é o do Olimpo, é ele. Caraca, mano, que sacanagem. Procurando por esse ator que tinha sido arrogante no começo do programa, eu percebi que muita gente acha que foi o Pedro Cardoso. O ator que fez o Agostinho Carrara na Grande Família. Mas não foi ele, gente. Eu assisti a entrevista dele, que aliás, foram quatro vezes que ele foi no programa. Então, só pela quantidade de entrevista, eu já imaginava que não tinha sido ele. Depois que eu assisti as quatro, eu confirmei que não foi ele, porque realmente não tinha nada de suspeito. Continuei procurando e, aparentemente, o ator que o Danilo estava se referindo é o Celton Mello. Primeiro porque o Celton Mello entra no programa falando da emissora. Que bacana isso. Ele parece tão querido, né? Tá bonito aqui o cenário. Gostou? E aí, depois, em certo momento, tem um corte onde já vai pra uma parte onde ele tá falando Sistema Brasileiro de Televisão. E essa parte que foi cortada, provavelmente, era a parte onde ele tava falando Olha, quem diria que eu estaria aqui um dia, no Sistema Brasileiro de Televisão. Ai, mas é arrogante ele falar, acho que ele realmente falou disso. Tamo aí. Depois ele até pergunta se o que tem na caneca é água. E o Danilo age de forma irônica, falando que ele pode beber porque a água tá limpa. Apesar da entrevista ter sido legal, o fato dele ter agido com esse águia de superioridade é, sim, o suficiente pra se arrepender de ter convidado. Vamos focar agora. Essa é a minha água? Essa é a minha água. Pode pegar que é limpa, viu? Tá, peraí. Tá limpa. Tá limpa. Tá limpa. A próxima era quase como uma integrante fixa do programa, de tantas vezes que ela participou não só de entrevistas, como de quadros do The Noite. Inês Brasil, que com toda a sua graça, que não é só uma, Clara, no mínimo umas desgraças, já protagonizou diversos momentos do programa, sendo um deles na Band, quando The Noite ainda se chamava Agora é Tarde. E você sabe do que eu tô falando, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre esse dia, conhecido como o especial de Natal proibido do The Noite. Você participou de um momento histórico aqui do programa que ninguém viu porque nunca foi pro ar, foi aquele Natal proibido. E por que você tirou? Vamos falar daquele especial lá, cara. Ai, eu amo, eu amo esse vídeo aqui. Agora é tarde, agora é tarde. Eu tenho... Agora que eu vi esse macaco. Eu tenho o... Eu tenho gravado isso. Foi um programa especial de Natal que nunca foi ao ar. Não, o que aconteceu? Mataram alguém. Foi um especial de Natal, foi isso? Só que nunca foi pro ar. Não. A Inês Brasil viu todas essas declarações feitas pelas pessoas que estavam presentes no dia do acontecido e não gostou nada disso. Ela disse que essa história não passa de uma grande mentira e que ela tá processando todo mundo que falou sobre isso. Ah, mas o Danilo tá ficando processos já, cara. Quero ter coleção. Então, basicamente, o Danilo convidou uma pessoa que posteriormente processou ele e o o elenco. Tem mais motivos pra arrependimento que isso. Eles foram em um programa. Não dá pra levar tão a... Não, eles falaram e falaram até o fim que é verdade. E você tá processando agora? Já tá no processo. O Murilo já vai agora em audiência. Não estou falando que é ele. Mas parece até que é o Danilo que pediu pra eles todos falarem isso de mim. Não sei, não. Isso parece muito alto que teria saído do controle sim. Mas eu fiquei curiosa. Você não tá arrependido de estar assistindo esse vídeo, clicando no like, se inscrevendo no canal e ativando todas as notificações. Deixem o likezinho aqui também, se inscrevam no canal. Não esquece. Já verifica. Adorei. Faz mais vídeos assim. O próximo que o Danilo se arrependeu de convidar é um youtuber. Caraca, o bicho sujou nós da profissão. Ah, não. Hoje já não tem muito youtuber. Certeza. Danilo, gente, tirou o dedo na rua. O cara suja a nossa imagem ainda e é foda, bicho. Ah, eu tô falando do Felipe Neto. Ah, achei que sou o Felipe Neto. Além dos vídeos, você também é conhecido por treta, né? Você não é muita treta? As pessoas arrumam treta comigo. Eu não faço treta com os outros. O Felipe Neto deu entrevista e até aí tava ok. O foda foi depois. Os dois acabaram se desentendendo no Twitter porque o Felipe Neto tava criticando todo mundo que saía sem máscara na pandemia. E aí depois vazaram vídeos dele indo jogar futebol sem máscara também. Bom, essa atitude, entre outras atitudes do Felipe Neto, acabaram deixando o Danilo Gentili nervoso, fazendo assim com que o Danilo fizesse uma crítica até em um programa. Vocês fizeram um live na pandemia pra arrecadar alimento. E aí eu vou falar. O meio sertanejo na pandemia... Mas o que você tem a ver com o Felipe Neto? O que mais ajudou todo mundo. Opa! Até a gente fez umas brincadeiras. E teve um monte de... Não é que eu perdo na palavra aqui. Falaram uns filha da puta mesmo. Que ainda meteu o pau ainda em nós. Falou que live de sertanejo é só pra encher o cachaça. Que sacanagem. Tudo arrombado. Eu acho que assim... Eu não vou falar quem é, mas o Felipe Neto vai falar um monte de bosta. Aí você vai lá. Quem mais contribuiu na pandemia? O sertanejo. Danilo é um ponto no programa. Aí tava lá o menininho espertinho, jogando bola, sem máscara, escondido, fingindo. Aqui pra você, ó. Fácil que eu falo. Mas não fácil que eu faço, não é mesmo? Felipe Neto, queremos você agora. Ainda conviram no final. Pode vir. Que fuder, velho. Puta idiota. Eu xinguei ele pra caralho. Claramente, nunca mais voltou, né? Felipe Neto ia voltar pra quê? O próximo é inegável o arrependimento do Danilo de ter chamado ele pra entrevistar. É um cara que apareceu no meu vídeo de nove comediantes que brigaram. Rafinha Bastos. Rafinha Bastos. Ah, eu sei que eles são uma treta, né? Pra mim, Rafinha Bastos e Danilo são inimigos naturais. Ele já tá tranquilo em casa. Não sei, eles têm uma vibe inimigos. Quer dizer, os meus... Minhas antenas, a Vanessa Camargo tirou uma boa parte, a Vanessa Camargo tirou uma boa parte. O Rafinha foi bem recebido do programa e a entrevista fluiu legal também. Pois é, a aparência tava de bom ali, né? A gente tá falando, né? Então, não tinha como a entrevista não ficar divertida com os dois juntos. O problema foi depois quando o Rafinha Bastos foi em outro programa e falou mal do Danilo Gentili mesmo tendo acabado de ser entrevistado por ele. O Danilo ficou sabendo disso e ficou bem chateado com o ocorrido. Tá de mal com a Rafinha, cara? Eu não sabia o Danilo que tinha sido entrevistado na pontipada. Ele tava com você no começo. muitas vezes, né? Ai, monarquí, pô. Eu achei bem deslegal. Eu amo vocês juntos, cara. Quando você é legal, você é parceiro e o cara é desleal, mais de uma vez, muitas vezes, o cara é egocêntrico, narcisista e só pensa nele e não pensa duas vezes antes de puxar o seu tapete, eu me afasto. Isso é muito chato, imagina. Tá agindo o cara e o cara vai lá e vai te pau em cima. Eu tenho, mas eu também não quero. Mas também não quer ser amigo. Ele falou que era um mau amigo, né? O cara inteiro eu só tomei no cu. Até a última vez que ele foi no programa, se você ver, ele pediu pra ir lá divulgar o solo dele. O Danilo falou que ele pediu. Eu fui muito prestativo, eu divulguei, vendi bem o solo dele. E depois daquele dia, um dia depois, a primeira entrevista que ele deu, ele já falou bosta de mim. Nossa, velho. E depois foi no pânico e fala bosta de novo. Eu vi que ele tinha feito isso, tipo, logo depois da entrevista ele já foi lá falar mal do Danilo. Sempre a história do escorpião e do sapo. Entendi. Ele sempre tá pedindo carona pra atravessar o rio e cê dá. E aí, quando chega do outro lado, o cara pega e dá a picada do escorpião. Rafinha meteu a picada no Danilo. Cada um dá o que é da sua natureza. Cada um dá o que é da sua natureza. Até agora, só tivemos pessoas que não trouxeram prejuízo financeiro pro Danilo. Então, que tal falarmos de alguém que deu o arrependimento exatamente pela questão monetária? Mas no momento não era. Era um comediante. Tiro Lipa e os integrantes da casa Tiro House. Nossa, imagina o cachete daí. Um milhão de pontos. Vamos conversar sobre o cachete. Esse aí é o pig meu, cara. Que tá no Rodrigo Fara agora. Pig. O cachete foi conversado, já foi pago. Eu paguei por essa entrevista um milhão de reais sobre o Tiro Lipa. É. Eu falei um milhão zoando e foi isso mesmo. No final da entrevista deles aconteceu uma grande bagunça onde eles acabaram jogando coisas, derrubando coisas do cenário. Meu Deus, gente, Suzuna. Gente, que algazarra. Meu, subiram no sofá. Ah, mas eu acho que foi da hora. Tipo, acho que o Danilo gostou ou não gostou. Será que ele ficou puto? Meu Deus, gente. Pelo amor de Deus. Saiu muito do controle. Meu Deus. Caraca, mas eles quebraram tudo real, velho. Ai, mista do porto roger. Ai, mista do roger, mano. Acho que fugiu um pouco do controle. Meu Deus, gente, que horror. Eu tô apavorada. Mano, que horror. Pelo amor de Deus, o sofá é caro. Eu vi que o Turilipa tinha comentado que estava sendo processado por Danilo por estragar o cenário. Nossa, o cara... O diretor falando, chega, chega. Sai, sai. Puta aqui, pariu. Murilo, sobe de fundo. Semana que vem nós gravamos no cenário da Praça é Nossa. Sai que vim, sai que semana que vem no cenário da Praça é Nossa. 100 mil reais de prejuízo que o Danilo teve que pagar do próprio bolso. Os dois se entenderam fora do programa também e isso é algo que aconteceu recentemente. Então a galera ainda tá meio que na dúvida se é tudo armado ou se os dois realmente estão brigados. Eu acredito que os dois não estão com raiva um do outro. Mas o prejuízo foi verdadeiro. Então essa treta toda tem um fundo de verdade. Eu acho que talvez eles tinham noção do que ia acontecer, mas não naquela proporção, né? Obrigado. Obrigado. O que é isso aqui? Tem uma carta aqui? Uma carta de empréstimo. Estou de horror. Ok. Essa carta aqui é oficial do SBT. Eu pedi pra Juliana trazer isso. Sacanagem de eles terem quebrados sem combinar, né, velho? O SBT mandou isso aqui, ó. Poxa, claramente isso não foi combinado. O próprio SBT tá mandando uma carta dessa. A partir dos laços expedidos pelos profissionais da fábrica de cenários que os seguintes itens devem ser parcial ou integralmente reformados devido aos danos causados pelos comediantes da Tiro House. Aí você vê que o SBT ainda é generoso de chamar aquele monte de animal de comediante. Os danos abaixo não poderão ser cobertos pelas apólices das seguradoras contratadas para garantir robustez e solidez operacional Estúdio 2. Por contrato, nossas parceiras só cobrem gastos acidentais e não intencionais, o que não é o caso. Porra, quebra tudo e acha que as parcerias vão vir. O prejuízo descrito detalhadamente abaixo é superior a 100 mil reais. Ô, mas é caro o cenário, hein, credo? E deve ser quitado pela própria produção em prazo de três dias úteis para garantir a continuidade do programa. Você que é verdade, mentira, né? Tipo, eu sou brincadeira. A gente tem toda a descrição aqui. Marcela, olha lá. Madeira, sarrafo, pinho. Gente. Vinil, fita dupla face. Quebraram a fita dupla face. Enchou tudo o que vocês fizeram aqui. Deu mais de 100 mil reais. É mais de 100 mil, gente. Destruíram o Potrona, a gaveteira, um cenário dos melhores artistas cenográficos do Brasil. E o Danilo tá muito sério. Eu acho que eu nunca vi, ele tá um sério falando. O valor podia ser muito maior. A fábrica do SBT deu alguns descontos ainda. Nossa, que sacanagem, velho. Como a SBT entende que esses defeitos foram causados de maneira intencional pelos artistas da Tiro House Comedy, eu tive que pagar do meu bolso e ficar aqui pra poder continuar o programa e ter o programa bonito e arrumado hoje aqui. Nosso próximo convidado, que o Danilo se arrependeu de chamar, é a única pessoa dessa lista que não é artista, porque é político. Eu tô falando do atual presidente do Brasil, Bolsonaro. O que que te imita melhor, carioca ou rude? Pô, tá falando paruim pra ali, né? Só aprendendo ainda. Vou dar uma zica pra ele. Você não imita ninguém, não? Dá uma zica pra ele? Meu Deus, olha o dente do Bolsonaro. Eu nunca tinha visto que era assim. Ô, eu não sei. O Danilo era uma pessoa que a gente estava no Bolsonaro, já tinha convidado quando o programa se chamava agora é tarde e convidou de novo quando o programa já era o de noite. No geral, o arrependimento é por questão política. Tipo, o Bolsonaro prometeu e não cumpriu. O Danilo como cidadão foi cobrar as promessas do Bolsonaro e o Bolsonaro acabou não gostando, fazendo com que os dois se desentendessem. Beleza, eu acho que hoje a máquina do PT tá muito mais fraca, porque eles estão fora. Eu acho que a crítica construtiva é fazer quem tem a máquina hoje, que é o governo atual. Certo. Então, acho que a gente começou a falar do PT porque a gente começou a falar do governo atual. E essa foi uma decepção que eu tive. Cara, eu não puxo saco de político nenhum. Eu acho que o político não tem que ser puxado do saco. O político tá ali pra exercer as coisas que eles precisam. Olha o que o Fernando Martins tá querendo fazer. Não é pra ser puxado do saco. O político não é pra ser perdido, gente. A gente precisa zelar. O que eu achei? Quando mudasse o governo, eles, o atual governo, ia pôr um raio-x na máquina de assassinar a reputação do governo anterior. É, o Danilo teve alguns problemas com o governo, cara. Ainda tem espaço. Criando o seu próprio gabinete do ódio. Eu acho que isso foi uma escorregada, foi uma desgraça tremenda, cara. Mas será que o Danilo não chamaria de boca disso? Acho que não. Acho que ele chamaria sim. Se você acha que o Danilo se arrependeu de ter levado pro programa, se sim, deixa aí nos comentários porque eu quero saber a sua opinião sobre isso. O vídeo de hoje está chegando ao fim. Obrigado por assistir até aqui e te vejo em outro vídeo. Vou conhecer ele. Gostei, gostei. Instagram tome o Duxo, cara. Vamos lá. O cara é maneiro. O cara merece. Gente, eu não conhecia o Tom. Achei ele muito legal. Gostei da forma que ele aborda e fala sobre as coisas. Mas, de fato, acho que os dois piores foram a Bárbara, o Chaves Metaleiro, que não apareceu ainda, reclamou do negócio. E talvez ali eu tiro o House. Não sei se isso ficar obrigado de verdade. Mas, enfim. Gente, eu amei esse vídeo. Eu amei o Tom. Foi a primeira vez que eu vi um vídeo dele. Espero que vocês também tenham gostado. Então, comenta muito aqui embaixo para o João ver que vocês gostaram de trazer mais.